Olá, meus queridos irmãos, que Deus abençoe vocês. Hoje eu tenho uma palavra muito interessante para compartilhar com vocês. Três segredos na Bíblia como ter uma vida longa na Terra. Então fique até o final dessa mensagem, depois estarei orando com vocês. Primeiro segredo para você ter uma vida longa aqui na Terra, amar a Deus e obedecer a sua palavra. Eu quero basear no texto em Deuteronômio, capítulo 30, verso 20. Fala assim, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos a sua voz, apegando-se a Ele, disso depende a tua vida e a tua longevidade. Então nós vemos nesse texto de Deuteronômio, capítulo 30, verso 20. Então esse é o primeiro segredo, é você amar a Deus acima de tudo e também obedecer a sua palavra. Praticar os princípios da palavra de Deus. Esse é um grande segredo para você ter uma vida longeva e ter uma vida próspera. Deus promete. Segundo segredo que eu quero compartilhar com vocês, a Bíblia fala assim, Honra teu pai e a tua mãe. O texto que eu quero compartilhar com você está em Efésios, capítulo 6, verso 2 e 3. Olha aí, vou ler novamente. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Como é importante a gente aplicar essa palavra nas nossas vidas. Honrar nosso pai e a nossa mãe. Quando você honra teu pai e a tua mãe, você está honrando a Deus. Porque os seus pais são autoridades que Deus constituiu. São eles que vão encucar a palavra de Deus, vão trazer princípios, ensinamentos. E nós devemos honrar nosso pai e nossa mãe. Quem desonra o pai e a mãe tem uma vida curta na terra. E a vida dessa pessoa é uma vida atrapalhada. Então eu quero te encorajar que você honre teu pai e tua mãe. Não joga teus pais que estão velhinhos no asilo e deixe ele abandonado. De maneira nenhuma. Que você honra teu pai e a tua mãe. Mesmo na velhice. Não esqueça de estar junto, participando da vida deles. E tendo paciência, porque eles têm dificuldades. Já começam a ter dificuldade de raciocinar e lembrar das coisas. Que vocês tenham paciência com seus pais. E assim, Deus vai abençoar a sua vida. Deus vai prosperar a sua vida. Terceiro segredo, para que você tenha uma vida longa na terra. Louve ao Senhor e adore o Senhor. Veja o que diz Salmo 103, do 1 até o 5. Fala assim, Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga teu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É ele que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como o da águia. Então nós vemos, amados, quem farta de bens a tua velhice. E quem farta de bens a tua velhice é Deus. É Deus que prolonga a tua vida. É Deus que te abençoa a tua caminhada, a tua peregrinação. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Nós vemos aqui três segredos. Se você colocar em prática, hoje o mundo, a ciência, está procurando o antídoto, como ter uma vida longeva, como viver uma vida longa, mas com qualidade. Uma vida com qualidade emocionalmente. Você ter o emocional, a tua psique em paz com o Criador. E ter alegria. Porque tem pessoas que têm uma vida longa, mas não têm paz. Então eu quero dizer uma grande verdade. A paz só Jesus pode dar, mas a paz vem, uma vida longa vem, e a prosperidade vem quando nós aplicamos os princípios da palavra de Deus. Então eu quero te desafiar a você colocar esses três segredos. Primeiro segredo, ame ao Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E coloque em prática os princípios da palavra de Deus. E o segundo, honra teu pai e a tua mãe. Honre, dê o melhor, presenteie eles. Que você ore por eles, ore abençoando, porque isso é maravilhoso. Porque os seus filhos vão repetir o teu gesto, as tuas ações, aquilo que você faz para os seus pais. Terceiro ensinamento, terceiro segredo, louve ao Senhor, adore o Senhor em todo o tempo, em todas as circunstâncias, louva o Senhor. Porque isso vai fazer bem para o teu corpo físico, vai fazer bem para a tua alma. Saiba que louvar a Deus, adorar a Deus, Deus, Ele estende a sua vida, Ele dá uma vida longeva, Ele te abençoa, prosperando a sua vida. Porque quando você louva, adora a Deus, aquilo que você está necessitando, Deus vai acrescentar, porque está escrito, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do vosso coração. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família. Pai, eu quero orar por todos os meus queridos irmãos, que receberam essa mensagem de fé, de encorajamento. Eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, abençoa, Senhor, as famílias, Pai. Ó Deus, que os filhos possam honrar os pais, que eles possam, Senhor. Ó Deus, ser obediente aos seus pais, e cuidar dos seus pais. Ó Deus, que o Senhor, Pai, venha colocar no coração dos teus filhinhos, Pai, essa alegria, Senhor, e honrar os pais, Senhor. Ó Deus, e o Senhor se agrada, Senhor, quando o filho honra seu pai e a sua mãe. O Senhor abençoa com prosperidade, o Senhor abençoa com uma vida longeva. Senhor, eu te peço, no nome de Jesus, Pai, Senhor, que o Senhor venha agora abençoar as famílias, que haja paz, harmonia, alegria nas famílias, que as famílias se reúnem, se reúnam para almoçar junto, para jantar junto, tomar café junto, Pai. Que as famílias não fiquem trocando WhatsApp, mandando para um filho que está no quarto, que não sai do quarto, a filha que não sai do quarto. Senhor, que as famílias se reúnam, Pai, e tenha momento de comunhão familiar, Pai. Senhor, eu oro, Senhor, também, Pai, para que o Senhor visite aqueles que estão doentes, Pai. Cura aqueles que estão enfermos. O Senhor pode todas as coisas. Tu és o mesmo de ontem, hoje e sempre. Senhor, venha visitar essa pessoa que está oprimida, deprimida. Ó Deus, visita teus filhinhos, Pai, que precisa de um milagre, que precisa de uma cura, Senhor. Realiza, Senhor, neste momento, que o teu milagre venha ao encontro desta pessoa que está precisando, Senhor, de uma cura. Pai, eu te peço, abençoa aqueles que estão precisando de um milagre financeiro. Abre as portas, Senhor. Que o Senhor venha suprir as necessidades, Senhor. Que o Senhor abençoe essas vidas, Pai. Que o Senhor venha, ó Deus, trazer o livramento financeiro, essa pessoa que está com uma dívida impagável. Pai, traga do improvável o dinheiro para sair dessa dívida, Pai. Senhor, eu te peço, só tendo o clamor dos teus filhinhos, Pai. Que o Senhor socorra todos que estão necessitados, precisando de um milagre financeiro. Pai, eu oro também, Pai. Que haja no nosso coração, Pai, louvor e adoração, Senhor, em todo momento, em todas as circunstâncias, porque é um dos segredos para viver uma vida longeva, Pai. O louvor, Pai, traz libertação para a alma. O louvor, Pai, muda a atmosfera, Senhor. Atraia a atmosfera de Deus. Ó, Senhor, que nós possamos também, Senhor, amar o Senhor e praticar a palavra do Senhor. Pai, que os teus filhinhos coloquem em prática esses três segredos, Pai, que é base bíblica, Pai. Ó, Deus, nós temos base da palavra que o Senhor garante, Pai. Há despeito, Senhor, de tudo que os prognósticos médicos, Pai. Ó, Deus, as pessoas falam que o homem vai viver uma vida curta por causa de tantos comprimidos, remédios, clima, tantas coisas que eles citam. Mas eu creio, Senhor, que a Tua palavra prevalece quando nós colocamos em prática esses três segredos. nós viveremos uma vida longeva e uma vida próspera, porque o Senhor garante, Pai, que passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E o Senhor promete, Senhor, quando nós vivemos a Tua palavra, praticamos a Tua palavra, nós desfrutamos das bênçãos de Deus. Amém. Queridos, se essa palavra abençoa a sua vida, compartilhe com o maior número de pessoas. Eu peço também pra vocês, se você não me segue no YouTube, eu convido você, me siga, eu ficarei muito honrado de ter você como meu seguidor, minha seguidora. Convido também, me siga no Instagram, arroba Daniel Adams, ficarei muito feliz de ter vocês como meus seguidores. Coloque seus pedidos nesse chat, que estarei orando e intercedendo por vocês. Que Deus abençoe. Shalom Adonai.